Beleza? Vamo lá! Vamo simbora! Pra mim é um prazer imenso estar gravando mais um vídeo Com o meu produtor John, produção ilimitada daquele caldo desse bom E por certo vai chegar na sua casa Sou negro abençoado muito simples, não sou diferente das pessoas que estão sempre a me ouvir E eu tenho uma música pra você Sem Deus não somos nada Em nome de Jesus, escuta essa canção Há momentos que a vida parece difícil De mais É tanto sofrimento que às vezes penso em voltar Atrás É aí que me lembro da cruz Onde Cristo passou sozinho Esse exemplo me tira a dor E eu volto a seguir Meu caminho Oh, 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 oh Foi Deus quem traçou o caminho brilhante Pra mim Ele está comigo Ele está comigo Por isso eu sinto até o fim Muitos querem até questionar Porque eu sou jovem abençoado Mas se esquece que a prova pra mim Foi a pena pra que seja exaltado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Deus eu sou Abençoado Por Ele eu sou Exaltado Por Ele eu sou Exaltado Há momentos que a vida parece difícil E mais É todo o sofrimento Que às vezes tem se voltar atrás É aí que me lembro da cruz Onde Cristo passou sozinho E sem se prometir a dor E eu volto a seguir meu caminho Onde Cristo passou sozinho E sem se tivesse enganado Onde Cristo passou sozinho E sem se tivesse enganado Por ele eu sou E sou velha do mundo Vamos embora! Obrigado!